Los Angeles fica no sul da Califórnia e é a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, com quase 4 milhões de habitantes. Perde apenas para Nova York. Quem nunca ouviu falar em Hollywood, Beverly Hills, Praias de Santa Mônica, Venice e Malibu? Tudo isso em um único lugar sempre atraiu muitas celebridades, também turistas e pessoas em busca da fama. Los Angeles foi a cidade escolhida por um goiano, que já tem mais de 150 mil seguidores no Instagram. Ele ficou famoso depois que começou a fazer vídeos misturando idioma em inglês ao nosso famoso goianês. Se você quer casar comigo, você tem que aprender a fazer pamonha, doce de leite no tacho, rosca e matar frango. What? Uai, como é que você acha que os frangos morrem? Pulando do pé de manga? Afogando na represa? Deitando no mataburro? If you wanna marry me, you need to become vegetarian. Pô, minha filha, agora não dá mais, né? Eu fui criado na banha de porco, eu comia frango com quiabo na mamadeira. Comecei a fazer o vídeo porque eu tava com muita saudade de casa, tava com muita saudade da minha família, saudade das coisas que é mais importante pra mim, que é a comida goiana, pamonha, da minha família. E aí, pra tentar diminuir um pouco da saudade, eu resolvi gravar vídeos falando das coisas de Goiás. Tem coisa melhor que coração de galinha, costelinha de porco e espetinho de gato. Tem cats in Brazil? É mó de dizer, mas não é como pé de porco, pescoço de galinha, mão de vaca e rabo de boi. My stomach hurts. Mas voltando pra pamonha, primeiro você vai descascar a espiga. Like last night. A raqueta, ó, depois que você descascar, você vai ralar o me. But what if I ralar my finger? Minha avó fez pamonha a vida inteira e nunca ralou o dedo. Agora o detalhe principal na hora de fazer pamonha é colocar muito queijo. A gente não tem miséria não, dá uma raiva de ficar procurando queijo dentro de pamonha. A maior tristeza na minha vida é abrir uma pamonha e só ter um fiapinho de queijo. Em um dos vídeos, o comediante usou uma música do cantor Gustavo Lima. Ele gostou tanto da ideia que repostou nas redes sociais. Eu sou muito, muito, muito fã dele, das músicas dele. Eu sempre quando eu saio aqui, em algum lugar que o povo tá colocando música americana, eu vou lá e coloco um tchê-tiret-tchê-tchê, eu ponho o Gustavo Lima pra tocar. E quando ele repostou o meu vídeo, eu nem acreditei, né? Isso é bom, meu nego. Hum, não me chama de meu nego, não? Por que, baby? Ixi, bebê ainda machuca, viu? Eu não entendo. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer. Então, como você quer me chamar de você? Uai, tirando esse, você pode chamar de qualquer coisa. Ok, traste, vira-lata, boca de piqui, lucro pra dom de bar, cachaceiro, chupador de rapadura, laçador de galinha caipira, quando bebe perde as calças, ladrão de zap no truco, homem que eu mais iludo nesse mundo. Tá bom, pode me chamar de bebê então. Jaques também é muito fã da dupla Nerildo e Nerivan. Os cantores também já foram tema de um dos vídeos de Jaques. Minha maior dupla sertaneja do Brasil e do Tocantins, que é a Nerildo e Nerivan. Eu sou muito fã deles, eu fiz um vídeo sobre eles, eles gostaram, me mandaram mensagem, eu fiquei, eu nem acreditei. Coloque aí pra tocar as músicas dos cantores sucesso no Brasil. Who? Black River and Only Lemons? Não, os mió do Brasil é Nerildo e Nerivan. Eles fazem sucesso em todo lugar. Anicuns, Cromínia, Barro Alto, Faine e região. Faz sucesso não só no Brasil, como em todo Tocantins. I don't know them. E aí moçada, nós estamos aqui na Calçada da Fama, mas não é na Calçada do Setor Fama em Goiânia não. Essa aqui é a Calçada da Fama de verdade. E nós vamos procurar a Estrela do Nerildo e Nerivan. Nerildo e Nerivan, they are very famous in Brazil and in Tocantins. No, I don't know. Uai moçada, eu andei nessa Calçada da Fama inteira, de ponta a ponta, e não achei Estrela de Nerildo e Nerivan nenhuma. Eu acho que esse tempo tá errado. A única brasileira que eu achei aqui foi a Carmen Miranda. Eu não vejo a hora de ir pra Goiás. Tô morrendo de saudade da minha família, da comida goiânia, pamonha, jabuticaba, piqui. E também quero ir lá conhecer a galera que assiste os vídeos, né? Então eu vou lá e depois eu volto pra cá pra continuar fazendo os vídeos. E eu queria agradecer a vocês por terem me acompanhado aí por esse dia na Calçada da Fama. Espero ver vocês aí em Goiás. Who is Kelly? Uai, credo, mulher que nem detetive. E como é que você sabe dela? When we wanna know one thing, we discover five. Ela é minha ex, é passado. Do you still think about her? Não, uai. Aqui é treto na minha vida só pra me fazer sofrer. Ela fez eu vender minha moto pra abrir um salão. Teve uma época que a minha vida tava mais triste que pedreiro quando descarrega o caminhão de tijolo no lugar errado. So you forgot her? Ah, eu já esqueci daqui a minha bandida. Você não precisa se preocupar não que eu já superei. That's good, meu amigo.